Salve, galera! Quem fala é o Darkium! E bom, galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como se faz e as funções da Nirvana Tonic. Pois é, essa poção é muito perigosa, por isso que é importante que vocês prestem atenção como ela funciona, pra não tomar despercebido, e muitas pessoas até mesmo tomam essa poção às vezes porque acham aleatoriamente na masmorra, porque ela pode vir nos baús da masmorra. Então é uma poção bem perigosa, porque pra quem toma despercebido, vai chorar e bastante. Então vamos lá. Pra fazer essa poção, ela é uma poção bem cara, ela vai pó de âmbar, vai muita coisa, mas muita coisa mesmo. Eu tenho aqui algumas que eu peguei na masmorra, como eu disse pra vocês, pode vir nos baús da masmorra lá. E é uma poção que não é tão barata de fazer, ainda bem, isso mostra pra vocês o perigo que ela tem, ainda bem que ela é cara pra fazer. Aqui nós temos a poção e aqui mesmo na descrição fala, ó. Volte para um estado mais primitivo, mantendo toda a sua sabedoria, aí aqui tem entre parênteses, desaprendendo todos os níveis de XP, mas mantendo os engramas. Essa descrição já explica o que é a poção. Você vai voltar pro nível 1, sem nenhum XP pra você conseguir o par de nível de novo, vai ter que conseguir tudo na raça novamente, porém, os engramas que você já aprendeu aqui, vai manter com você. Então o que eu vou fazer? Vou gastar aqui mais um pouco de ponto de engrama pra vocês verem, aprendendo muita coisa. Prestem atenção em uma coisa. Vocês podem ver que tem alguns engramos que estão claros, que foram os que eu aprendi, e os que estão escuros. Prestem atenção nisso daí que vocês vão ver qual vai mudar, depois que eu fizer aqui a poção e tomar, né? Essa poção, como eu disse, ela não é nada barata, é muito cara. Ela vai grande quantidade de item, mas o principal, ela vai muito pó de âmbar. Vamos lá. O pó de âmbar que você utiliza pra fazer essa poção, pode ser o pó de âmbar que você faz esmagando as ambas, ou pode ser o pó de âmbar que você consegue dar plantação, no caso, essa daqui, ó. Além disso, essa poção também vai carne prime cozida, e as quantidades exatas são 200 major berries, 72 narcóticos e estimulante, 20 cogumelos e 20 flor rara, além das 24 primes cozidas e 207 pó de âmbar e água também, né? E a palha, que vai ser o combustível. Então vamos lá pegar todos os ingredientes aqui, e como eu vinha falando, o pó de âmbar que você pega da planta também funciona pra utilizar pra fazer a poção. Eu vou até, acho que vai faltar pó de âmbar aqui ainda, tá? Acho que vai faltar, vou ter que triturar mais um pouco de pó de âmbar ali e ver o que acontece. 190 pó de âmbar, então vai faltar um pouquinho ainda. É isso mesmo. E vou ter que triturar essas ambas que eu tenho no inventário. Como eu vim dizendo, essa aqui, se não for uma das, é a poção mais cara que nós temos pra fazer. Mas ainda bem, que isso aqui é praticamente um alerta, que é trabalhoso de fazer ela e que ela é muito perigosa. Como eu li a descrição pra vocês ali, vocês viram que a descrição diz, vai voltar pro nível 1, sem nenhum XP pra aplicar, você vai ter que upar tudo de novo. Porém, os engramos que você já tem, vai manter com você. Essa poção, muitas pessoas confundem com a Mindy Wipe Tonic, mas é completamente diferente. Por quê? A Mindy Wipe, você vai tomar ela e vai reaprender os engramos e reaprender o seu nível. Totalmente diferente da Nirvana, tá? Nós podemos vir aqui no Mortar ou na Bancada Química e esmagar as ambas. Clicando aqui, ó. Clicando na amba, você vai vir em Esmagar. Esse esmagamento é feito de maneira aqui, ó, no inventário. Como vocês podem ver, eu tô esmagando as minhas ambas que eu tenho e pode fazer tanto na Bancada Química como no Mortar. E eu acho que agora eu tenho a quantidade certa de pó de ambas. E pelo que eu percebi ali, faltou um pouquinho de estimulante. Então eu vou ter que vir aqui na base e pegar mais um pouquinho. Essa aqui é a porção mais cara pra se fazer. Mais cara, mais demorada. É, mais demorada tá que no Kibble. A Kibble é 30 segundos. Essa porção é um minuto e meio, cara. Então demora muito pra se fazê-la. Eu quero até mostrar pra vocês como ela funciona e na prática. Algum de vocês já estão pensando. Mas se eu voltar pro nível 1, as missões que eu já fiz, eu vou poder fazer de novo? Não. Você não criou outro personagem, você apenas tomou uma porção. Então as missões não vão voltar. As missões que você já fez vão continuar completas. Vocês vão ver. A porção está sendo feita. Como vocês podem ver, o timing não é um minuto e meio, é dois minutos. Eu me enganei por 30 segundos. Então vai demorar um tempinho e eu já volto com vocês. E finalmente, porção finalizada. Olha só, sobrou aqui ainda 18 pó de ambas. Realmente é muito cara essa porção. E vamos tomá-la. Essa porção é tão perigosa que ela tem até um aviso quando você vai tomar, tá? Então prestem atenção aqui nos meus engramas. Gastei muito ponto em grama. Tem alguns engramas que já estão aprendidos, outros não. E é importante que vocês percebam isso daqui. Pra quando nós tomarmos a porção, vocês veem que vai mudar um pouquinho aqui esta aba, tá? Então vamos lá. Vamos lá, consumir. Olha só. Você quer mesmo usar Nirvana Tônica? A sua experiência vai ser perdida. Mais ou menos isso daqui que está falando aqui. Então vamos clicar aqui em usar item. Foi nossa opção, tá? Voltamos pro nível 1. Prestem atenção no topo da tela. Voltei pro nível 1. Porém, todos os engramas que eu já havia aprendido se manteram comigo. Fiquei até pesado porque eu voltei pro nível 1 e perdi meus status bons. Calma aí. Como eu disse. Vocês prestem atenção na parte dos engramas, né? Pois é. Vamos agora abrir os engramas pra vocês verem como está aqui a situação. Estamos no nível 1, vocês já perceberam. E agora aqui os engramas. Prestem atenção que os engramas só ficaram os que eu aprendi. Então os cinzas eu não consigo nem ver pra me aprender. Então só quando eu chegar no nível que eu posso aprender aqueles outros lá. Que no caso eu não aprendi. Aqui mostra o nível. Mostra os engramas que eu tenho. Que no caso eu já havia aprendido. E agora eu posso upar tudo de novo e aprender o que me falta. E agora vamos descer aqui. Pra mim pegar o Ketson ou o Low pra me upar. Pra vocês verem o que acontece. Na verdade, antes disso eu vou mostrar pra vocês aqui as missões. Olha só. Aqui está mostrando. Eu completei 7 missões. E tem muito mais pra fazer. Porém, antes de eu tomar a poção. Vocês viram que esse número aqui de missões concluídas era muito maior. Pra quem prestou atenção viu que esse número aqui era mais ou menos 30, 40 missões que eu já tinha feito. Então, por que não está aparecendo aqui, né? Porque você não tem nível ainda. Mas quando você começar a upar. As missões vão aparecer que já foram completas. Então você não vai conseguir fazer a missão de novo. E pra isso, como eu disse, pra comprovar pra vocês. Eu vou novamente upar alguns níveis. Você não perde base. Você não perde dinos. Você não perde nada. Você apenas volta pro nível 1 e tem que upar tudo de novo. Porém, os engramos já estão aprendidos. Então, partiu, pá. Olha, eu já upei alguns níveis aqui. E eu vou mostrar pra vocês agora a questão das missões, tá? Que você não consegue fazer a missão novamente. Pra quem está com curiosidade sobre esse aspecto. Eu já upei pro nível 9. É, nível 9, se eu não me engano. E olha só. Aqui agora apareceu outras missões. E como vocês podem ver, tá 13 barra 79. Há poucos instantes atrás, estava 7 barra 79. Então, como vocês podem ver, quando eu for upando de nível, as missões que eu já havia completado vão aparecendo ali com missões cumpridas. Então, quando eu alcançar novamente o nível 85, eu vou ter as mesmas 40 missões aí, completas. Então, eu não posso repetir a missão. Não tem como isso acontecer. Outro fator importante. O que acontece quando eu tomar a Mind Wipe Tônica? Que no caso é a poção roxinha. Basicamente, você vai ter muito mais pontos de engrama do que um jogador normal. Já que você tomou a Nirvana. Então, você vai receber os pontos da Nirvana e vai receber os pontos do seu nível. E com isso, você apenas vai perder tempo. Por que perder tempo? Tá nível 90, tomou a Nirvana. Aí você tá mais ou menos nível 70, 60, você upou. Aí, por exemplo, você toma a Mind Wipe. Isso é um erro. É um erro fatal. Porque quando você toma a Mind Wipe, você vai perder aqueles engramas nível alto. Você vai apenas ganhar pontos de engrama. Você vai perder aquilo que você já aprendeu. Então, você vai ter que esperar novamente chegar no nível 90 para aprender tudo aquilo. É uma poção muito perigosa, como eu expliquei para vocês. E pensem muito bem antes de tomar ela, tá? Então, é isso, galera. O vídeo já ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha. E aí, você vai ter que esperar. E aí, você vai ter que esperar. E aí, você vai ter que esperar.